É isso aí galera, Kombi 6 Portas Pessoal, a Kombi eu tô fazendo muita coisa nela Que não vai dar pra mostrar tudo pra vocês, tá? A gente tá meio que peneirando os vídeos aí Porque senão fica só vídeo, Kombi, vídeo, Kombi, Kombi, Kombi Eu paro um pouquinho nela só pra ajudar o Zé E tô metendo um pau nela aqui Vendo se a gente termina o mais rápido possível Já deu uma adiantada boa aqui nela A partir de lá, já partiu pra parte de lá Eu já tô pondo um paralama do lado de lá E já vai encaixar a frente Nesse vídeo você vai ver a gente preparando isso E a porta ali Mas a porta, né Marcel? A gente vai mostrar mais Fazendo a parte interna do quadro ali da porta E a folha de porta que a gente recuperou Depois do final do vídeo eu mostro pra vocês ali como ela tá ficando Ainda a gente tem que dar um tratinho ainda Tirar um pouco de marca de massa plástica Tem muita galera Então bora lá, vamos assistir o vídeo Se você curtir esse vídeo tem o que fazer, Zé Tem link aí embaixo Dá o joinha no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho de notificação Compartilhar esse vídeo Não esquece de deixar o like aí no vídeo pra ajudar o canal Não esquece também que quem tiver afim de fazer o curso de funilheiro Lá com o Paulão em Niterói De 24 a 27 de janeiro Entra aqui em contato com o Leandro Nesse número que a Mestre colocou embaixo E além do curso de funilaria Você vai ter também o curso de mecânica E elétrica automotiva Então bora lá, vamos assistir o vídeo E não esquece, hein? Mão na lata! 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 Vamos lá. 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 Foi simplesmente pra confirmar o encaixe dessa peça aqui, tá pessoal? Dessa peça, confinei, agora eu posso cortar aqui e soldar essa peça, depois eu vou colocar, eu venho de um ponto por dentro aqui, ou faço a cintura aqui, faço a marcação, espalda de fora e por dentro. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.